fala rapaziada olha quem tá aqui de novo caramba você de novo meu sim meu anderson do você criando tô aqui de novo com vocês aqui galera com o jogo modern combat 5 tá vou tá já adiantei bem ali as missões das águias ali né já peguei vocês podem ver que atrás aqui do dos baús aqui olha que eu tô com o bs studio na minha frente que não tô vendo o jogo vocês podem ver aqui o volta só a missão zinho aqui tá recolhendo porque que eu já não vou fazer o modo companheiros deve estar enjoado né meu eu quase não faço no modo multiplayer né então vou tá fazendo a última missão zinho aqui tá pegando os itens e tá comentando com você sobre o canal aí que tá que tá rolando que não tá rolando controle já tá ligado aqui já vamos aqui pra dentro do jogo é só trocar que eu não vou jogar de sniper vou jogar de isso assalto que essa arma aqui é a arma prestígio do jogo como tem tempo gente eu vou mostrar ela pra vocês eu tenho todas aqui no full é a classe que eu acho mais da hora essa arma aqui dá pra você comprar ela com diagramas pode diamante cara entendeu como eu já tenho ela não tenho como mostrar pra vocês mas tem como eu entrar em uma outra conta minha que faz tempo que eu não entro ela pra tá mostrando pra vocês posso tá pegando ela também aí eu acho que em 30 dias eu pego essa arma jogando lá no outro modo tá que lá o mal comecei se vocês quiserem deixa nos comentários aí tá é anderson eu quero ver você pegando essa moedora aí em 30 dias aí gente não sei eu nunca eu não posso dizer pra você que é 30 dias pra você pegar porque porque às vezes tem coisas que empatam a gente tá ganhando por exemplo a internet falha é às vezes eu tenho um tem um serviço trabalhar que a gente trabalha a gente tem que trabalhar né para ganhar o pão de cada dia sustentar a casa e a família né então é assim então vamos aqui pra dentro do jogo aqui mas é o seguinte eu acho que dá cara você jogar ali direitinho ali vamos dar o modo de batalha que estava jogando o vip que era mais rápido para não ficar tão demorado tá para os vídeos meu também não ficaram tão longos né gente que é vídeos assim com pouco conteúdo assim ainda né mas pra tá ajudando vocês aí e dizer pra vocês que não compensa ficar gastando tem muita gente que gasta dinheiro com o jogo cara sendo que dá pra você adquirir muitos itens aqui demora um pouco mais como pra mim como para aquele cara que não quer gastar dinheiro tal como muitos não gastam dinheiro aí eu tô tentando fazer você viciar em guardar suas águias né cara tá travada minha granada mano agora soltou tava tentando ali é o controle meu já tá dando ver meu jogo é bem ó bem bonito assim tudo bem que os gráficos meu do que o meu computador tom no mínimo né não tomo em full hd eu tava vendo ele ali mas tá meio embaçado dezessete dezessete eu vou tentar sair fora daqui gente você ficar aqui fica morrendo todo mundo tá vazado aqui ó vixi me dei mal e aí 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 você tem mais liberdade ali você tá muito apertado ali o cara vem tudo quanto é lado aqui não aqui você é obrigado ó vamos guardar tá falhando mesmo meu então quero tá colocando essas novidades pra vocês aí né gente aí pra que que eu fui pegar a granada e mesmo pra quem pega joga no teclado quando você troca os modos do jogo tipo sim pra granada ou carrega arma é demora muito a minha arma tem um super carregamento rápido mas mesmo assim nossa eu sou o último gente ó vou dar um pipoca aqui ó ó ela tem esse é mano é o mais rápido que tem deixa o sniper lá é o sniper e os caras do outro lado tô meio com sono já hoje tô cansado eu não fui dormir tarde essa noite aí jogando o Call of Duty tem vídeo lá também sobre Call of Duty gente dá uma olhada lá no canal vou deixar o card aí no final do Call of Duty lá tá cara não perdi pro cara ainda meu cara entrou babando ali eu perdi pro cara olha ele aqui ó olha ele vou vingar meu filho tem a cara aí é gente foi isso aí ó afundei o time morri 3 morri morri 6 vezes matei 3 mas era só isso mesmo que eu queria tá fazendo a última missãozinha é segunda-feira né que ela tá postando vídeo tá é vou mostrar minha armadura aí vocês viram né que eu quase ganhei a ONI no último torneio que teve né no domingo também vou tá comprando mais um diagrama ali do cara não lembro commander né classe commander tô meio cansado que não tô lembrando o nome cara das classes né classe commander eu lembro da Assault que é a classe que eu jogo e a Sequeador porque é a classe mais apelona né sniper porque é normal do jogo apoio né que é as classes as primeiras classes do jogo vamos aqui lembrando tá vou tá colocando o vídeo diário pra vocês vou tá pedindo pra vocês tá compartilhando meus vídeos vão ter várias ideias aí no canal deixa eu desligar o click control porque senão não funciona o teclado dá esses bugs de vez em quando comigo aqui porque eu não uso programa nenhum pra abrir o controle aqui no Windows 10 tá pra quem tiver controle aí de Playstation 4 quiser jogar aí pede pra mim vídeo também ah Anderson mas tá dando conflitos gente tem vários programas aí que você coloca que faz funcionar eu não uso nenhum tá não tenho problema nenhum aqui posso até capturar a minha a minha área de serviço e o controle ó agora foi deu bug ainda desligada deu um mas da nossa bugada com Windows 10 tá é aquele depois que atualizou o Windows pra mim 903 alguma coisa aí não sei qual que é meu Windows mas não lembro peguei ali as águas do dia né diárias ah meu só falta ó ó já tá me trolando ó ó safadeza meu termine partidas multiplayer tá vendo ó sempre quando tem 10 partidas faltava uma dá essa merda aí ó essa porcaria agora vou ter que jogar mais uma partida gente pra poder pegar e é capaz agora de não entrar as partidas tá vamo lá vou ligar o controle aqui de novo aqui pra vocês verem que o jogo trola mesmo tá meu mas tá melhor que no Call of Duty Call of Duty lá eu gravei vídeo lá tem vídeo lá de hoje lá ele dando tela preta lá no meio da partida Royale como eu já tinha falado aqui da na Royale todas partidas ranqueada no modo zumbi a não ser alguns outros modos lá que eu não jogo muito sabe gente eu entro mais pra gravar o vídeo pra vocês aí tá e pronto e sai como aqui também por exemplo se você jogar 20 horas de jogo aqui você faz 3 mil águias só que assim é 30 dias né meu tá baixado ali mas como é que eu vou acertar ele de longe vixi ó ó ó ó ó eu ia virar pra pegar você mesmo cara mas não deu mas agora eu vou vem aqui vem aqui vem cá vem cá vem cá vem cá vamo lá 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 vamo Como esse aqui também São videozinhos, as vezes ficam até grandes Compridos, mas Vale a pena, cara As vezes é As vezes é É longo Porque tem muita coisa dentro do jogo Tem vídeo aí, gente, no canal É uma hora Mas são videos interessantes Como esse aqui, ó Modo multiplayer do jogo desse aqui Muito louco E fácil, um jogo de graça, meu Só que, cara, dá uma tentaçãozinha De gastar mesmo, porque você vê vários itens lá Que você demora a adquirir Mas, meu É Vou fazer 10 meses Ou já fiz 10 meses de jogo, não lembro muito bem ao certo Vou dar um apoio militar Aqui, vou pegar esses caras pelas costas Tá bom que eu peguei Já tava todo furado já, né Andar no meio do mapa assim, gente É pedir pra morrer, tá? Colocar a metranca aqui, ó Aí Se tentar passar por aí Pelo menos tem uma metranquinha ali, né Tô vendo o cara no mapa, Anderson Vira, meu Tá com sono, cara Eu sou o líder, viu, gente Aí eu vou ficar em segundo, pelo jeito Porque eu não tô com Ah, meu Tá louco, meu Não dá, mano O que esses caras têm nessas armas? Fiquei em segundo, eu sabia Pô, a mesma Mesma arma A mesma coisa e tal A armadura do cara ainda é inferior à minha É que eu sou ruim mesmo, né, meu Não tem jeito Eu entro pra afundar o time Eu entendi, já tava nove, né Então se eu tivesse D de primeiro, eu era líder, sim Com certeza eu era líder E não é raro, tá, gente Eu ficar em primeiro ou segundo ali Eu falo que atrapalha, assim Mas eu também não sou tão ruim Assim de jogo, não, tá O problema é que, ó Sou teimoso Eu jogo no controle Se eu aprendesse a jogar no teclado Aí sim eu era melhor, né Um pouco melhor Não era tão ruim, né Melhor que eu falo assim, gente Não jogava tão mal, né E no controle eu jogo bem, cara Vocês podem ver Eu fico segundo aqui direto Vocês podem ver meus outros vídeos aí Eu fico sempre Atrapalhando um pouco, né Às vezes Porque às vezes eu tô sem paciência Como hoje, tô cansado, né Esse aqui é o segundo vídeo Eu vou tá postando um vídeo também Do Calfdut Mobile Daqueles cartãozinhos dourados Que eu tinha falado pra vocês, tá Vale a pena Eu vou postar hoje ou amanhã Esse vídeo, tá Vou gravar ele talvez hoje ainda Aqui, vamos tentar obter agora Ó, gente Tá trolando eu mesmo, ó Tá trolando Eu vou ficando por aqui, tá, gente Pra não perder a paciência Com o jogo que tá me trolando, tá Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Peço pra vocês estarem compartilhando Com seus amigos aí Até com seu pai aí Ou com a sua mãe Fala com sua tia Com seu tio Por quê? Porque meus vídeos também Não é só assim jogatina não, gente Vai ter coisas aqui Pra tirar dúvida de vocês aí Sobre projetos dentro da sua casa Porta de armário Geladeira Customização Tudo, cara De tudo a gente tem uma solução, tá E assim Sem custos Às vezes, cara Às vezes tem esse material Na sua casa, entendeu Como muitos vídeos no YouTube Aí tem aí Eu quero tá mostrando pra vocês também Que dá pra você fazer Sem gasto Porque muitos que eu vejo lá Tem gasto mesmo Você gasta uma certa quantia Assim, tal Mas, meu Os meus eu garanto pra vocês Vai gastar o mínimo, cara O mínimo, o mínimo, o mínimo Vou dar um exemplo É que eu não tô com ela aqui agora Mas, em outro vídeo Eu falo pra vocês Sobre o que era Porque agora não tá aqui Na minha visão Se eu levantar esse efeito Chroma Q Vai me cortar pela metade E vocês podem ver Que hoje tá melhor A minha mão tá bacana Tá vendo? Não tá fazendo aquelas falhas gráficas A minha imagem tá um pouco Pálida assim Meio sem cor Porque eu tô sem luz Ao redor aqui Muita luz Tô só com a luz do monitor Que deve estar refletindo aqui No meu rosto, né? Tô com... Ah, de preto Que eu falei pra vocês Que fica melhor Pra vocês estarem gravando De preto, né? Tô até olhando pra baixo Pra ver a minha imagem Agora eu fechei o jogo Minimizei o jogo aqui Tô com a imagem do... Do OBS Tô vendo que eu tô meio escuro Então eu não tava vendo Mas vocês podem ver Que tá nítido, ó Tá vendo? Vocês veem as linhas Das minhas mãos Tá, ó Você vê as costas Das minhas mãos Tranquilo Não vê aquele... Aquelas... Sabe? Borda aqui, ó Ao redor do boné Aquelas coisas todas, tá? E assim Numa área pequena, gente, ó Tá vendo? Se eu esticar o braço muito Aqui eu sumo, ó Ó Tá? Aí já que eu fiz assim, ó Tem esse slide aqui Em cima da minha cabeça Aqui Não sei... Desse lado aqui, ó Não, desse Desse lado aqui É sobre essas coisas Que eu vou tá falando Projetos no seu quarto Na sua casa Às vezes até na sua cozinha aí Uma reformazinha Uma restauraçãozinha Que você quer fazer assim Uma mudança de cor De um móvel Alguma coisa Cara Fica comigo no canal Que assim É sem custo praticamente Com coisas que você tem em casa Na casa do vizinho Na casa da sua irmã Do seu irmão Como muita gente que eu conheço Que já me ajudou também Me deu bastante material Coisas Eu vou tá mostrando Acho que amanhã Ou depois Eu coloco algumas peças Aqui Eu ganhei algumas placas Mãe de computador HD antigo Confesso que Não sei se estão funcionando As memórias eu sei Que estão funcionando Os HD eu não sei As placas Eu acho que só tem uma funcionando Mas são placas antigas Da AMD Da Asus Né 155 775 Só pra mim tá fazendo Aquele case em molde Que eu falei pra vocês Eu vou tá postando Tem fonte também Tem bastante coisinha Já pra tá Tô juntando material Tá? E umas peças De monitor Tô pensando em fazer Umas coisas legais Mas por enquanto Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Do vídeo Aí tá bom Compartilha Deixa aquele like Seu comentário Tá? Mas você fala É gente A gente tem que falar Porque vai que você não escutou Tá? Aí você cortou o vídeo Então eu peço pra vocês Nunca cortarem meu vídeo Que ó Esse finalzinho Que eu falo bastante Mas eu tô explicando Pra vocês Sobre esse slide Aqui do lado Sei lá Colado que tá Acho que tá desse lado Aqui Sobre as ideias Que eu tenho pra você Cara Que pode servir pra vocês Ou pra um amigo Ou pra o conhecido Seu Você que tem uma condição Financeira Que ajudar um camarada Seu Doando alguma coisa Algum material Até pra mim Meu Tô aqui Pode mandar pra mim Que eu vou utilizar Você vai tá vendo Aqui no meu canal Aqui Olha o cara Usou mesmo Cara O meu cara Humilde Cara Claro que eu sou humilde Gente Tudo que eu sei Eu aprendi com vocês Aí também Com pessoas do YouTube Tá gente Então vou ficando por aqui Agradeço vocês Por mais um Um vídeo Aí que deu certo Aí Valeu E fica com Deus